Amanhã desta quinta-feira foi especial na Associação Bem Viver de Apoio à Comunidade, que fica no Jardim Kennedy, zona sul da cidade. Barbeiros voluntários capricharam no corte de cabelo moderno para os meninos. Cabeleireiras cortaram e cuidaram do cabelo das meninas. Para completar a alegria, dona Nadir, conhecida como Mamãe Noel do bairro São Sebastião, e seu amigo Paulo foram entregar salgados e doces que ganharam de um empresário para as crianças assistidas pela associação. Toda esta ação é porque estamos em outubro, mês em que se comemora o Dia da Criança. É gratificante a gente dar atenção para as crianças, dedicar algumas horas do dia para as crianças. Isso é muito importante para os doentes também, que a Nadir tanto ajuda. A gente procura arrecadar fraldas, leite e outras coisas que eles precisam. Isso é muito gratificante. Quero agradecer a todo mundo que me ajudou, com as balinhas. Mandar um abraço lá para o pessoal de Punhuna, para a firma da Batata Frita, para o Martim, para a esposa dele, para as crianças. E quero mandar um beijo para o promotor Graucir. A gente agradece pela ajuda de várias firmas também, como Curimbá, Balcoa, que estão sempre nos ajudando. E prestigiar a Nadir também, que todos os anos, todas as comemorações, a Nadir está aqui junto com as crianças, fazendo festa. Hoje ela veio aqui trazer salgadinho para as crianças, as crianças estão se animando, divertindo com a Nadir. Então a gente tem que agradecer. É legal porque é muito bom ajudar as pessoas. Eu gosto muito dela, porque todo ano ela dá ovo da Páscoa, ela dá brinquedo de final de ano. Obrigada. 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 Obrigada.